Lá no bairro aonde eu moro, tem uma mulher morando Me apaixonei por ela, um ano está completando Fiquei louco, apaixonado, mulher do short apertado Vai acabar me matando O povo de hoje em dia só vive me censurando Nem vê um piscar de olho, diz que a gente está se amando Deixa o caso complicado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Da sua casa pra minha, o terreiro é se encontrando Todo dia lá de casa eu ouço vocês brigando Dizendo que sou culpado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Quando eu lhe vejo na praça ou na rua desfilando Com este short apertado, do corpo às cuas mostrando Tudo seu é cobiçado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Gosto muito de te ver, só quero estar te olhando Teu olhar meio de faceiro, faz eu me deitar pensando Num pedaço de pecado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Seu corpo além de bem feito, deixa todo mundo Deixa todo mundo olhando O seu olhar atraente, vai a todos conquistando Você me deixa gamado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Ela tem os lábios lindos Ela tem os lábios lindos, com o sorriso sobrando Parece o brilho do sol, quando o dia vem raiando Com seu olhar prateado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Vou terminar a doada Vou terminar a doada, que o povo está gostando Falando em mulher nova, que anda se rebolando É lindo o seu rebolado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Tem as penando, coitado Mulher do short apertado Vai acabar me matando Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino foi que me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado Já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância Já tirei grande proveito Desfrutei a mocidade Nunca pensei que a saudade Vinha morar em meu peito Uma noite de Santo Antônio Fui dançar em um salão Me encontrei com uma garota De uma linda feição De uma linda feição Me convidei pra dançar Sentindo o amor entrar Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Eu perguntei a garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca amei nem fui querida Conservei Conservei essa amizade Que vem trazendo a saudade Pro resto da minha vida Após um ano e seis meses Dessa amizade da gente Mas o destino Mas o destino não quis Que nosso amor fosse à frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado Que a garota adoeceu Foi urgente a casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Estava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar no ceditério Vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais Dando adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão dela Roxo da cor da saudade Bordada em letra amarela Pede toda esperança Hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha ela Era um erro aí o meu As letras do nome seu Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Eu Ai meu pranto enxugava Todo amor com meu adderual Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Quando de nada eu chorava Aí meu pranto enxugava No lenço que ela me deu Aí meu pranto enxugava O vaqueiro destimido Fã de vaquejada e gado E hoje não luto mais Por estar velho e cansado Só chega a recordação Daquele tempo passado Sinto o peito amargurado E o coração abatido Às vezes eu dormindo sonho Ouvi do gado mugido Nem recordar o passado Sinto o meu peito ferido Me lembro da casa grande Do antigo bebedouro Da minha cela macia Que pra mim era um tesouro Do gado do meu patrão E do cavalo cor de ouro E o que eu vou Ouvi do meu patrão Ouvi do meu patrão E o que eu vou Oi, 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 oi Oi, 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 oi Meus amigos vaqueiros, muitos anos eu vaquejei Dei muitas quedas em garrote, perna de touros quebrei Com as filhas dos fazendeiros, palestrei e namorei Oh, vida rolada! Oh, mas é que aqueles gozos, o tempo veio e levou Gado não existe mais, o bebedouro secou Derrubaram a casa grande, o prazer se acabou O patrão também morreu e tudo teve seu fim Até do velho morão se apoderou o cupim E recordar tudo isto só vem desgosto pra mim Oh, lembro do touro azulão que todas manhã estava urrando no pé do morão Oh, no lugar da casa grande eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado e um velho chucalha achei Um arado enferrujado, tive saudade, chorei Achei o velho chucalha que eu carregava na maconeta da minha cela Oh, tempo pra me trazer saudade Oh, lembro daqueles tempos, saudade me maltrata Da bezerra amaberrando, do gado bravo na mata Dos tempos que namorei, a mãe tem goza mulata Ai, recorda minha mulata carinhosa Oh, tempo pra me trazer recordação E aí, já que a saudade me mata, tenho que lhe suportar Todos meus trajes de couro, eu guardei-os em um lugar Porque quando eu morrer, comigo quero os levar Guardei o chucalha da cela, meu gibão, meu guarda-peito Meu padre espora, a minha reida e o retrato do meu cavalo Pra quando eu morrer, levai-me o caixão Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, yeah Oh, yeah Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto